Hmhm... 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 Uh... 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 Esqueci artigo e esqueci caderno Ou assenta que dá tempo, saia em ferro Com a puta que dá bebida e sem qualquer bebida Este barco em todo terra Arbado e trabalho, relaxa e relaxa Hora de relaxa e quando é isso em trabalho Sá relaxado, posado, que nega, pisado Com as passas os tacolos noisado Grupo, nida, massa entra sala Hoje hoje a boca cala Rendi o binha hoje, o bimpa não meza Pabia a minha hoje, o tê nem fala Esse bimg é que me se fala Boas, bom pausa Acabou pensar na consequência Bom pensar na causa Legalize Bapia a minha voz, o gente nota Legalize Manda bingo, preu, paco, conta O saco, bimbo, saca, vejo, copo, pirigarava Fala, garçom, com mãe, pude se tchau, bai Alça, copo, grita E essa copo grita Legalize Aona não curte a vontade, is here we hard in paradise Bupure cu dia vontade, em boas tudo é open ice Bate mais um copo, enquadra, bufica nice Legalize A garçom, pê, sirvi, mas o rodada de show Oh, 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 oh Falar, pê, tisse, tequila, curou dela de limão Oh, 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 oh Legalize Bapia a minha voz, o gente nota Legalize Manda bingo, preu, paco, conta O saco, bimbo, saca, vejo, copo, pirigarava Fala, garçom, com mãe, pude se tchau, bai Alça, copo, grita Oh, 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 oh E essa copo grita Oh, 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 oh Ah, ah Antes de não ficar noite, bora pausar na roulotte Hamburguer, bifá, na cachorro, quente, depois passa com boa de bote Pô, prego, pa, que boas, amigas Essa cânia, digas, com mãe Cuida, pende, nega Dentro de quatro paredes Mua, we speak on the old back city Pra põe pé pou de chancé sexy Mua, um pouco, come co, thế, de mexi Awa, se não dormir, nem a mole flexi Tadishão não está no excezinho Mua, corra, so holding a baile Cabalho, chine, baia, bile Mua, cara, de me der, nunca dormir com mim Legalize Bapia a minha voz, o gente nota Legalize Manda bingo, preu, paco, conta O saco, bimbo, saca, vejo, copo, pirigarava Fala, garçom, com mole, pude se tchau, bai Alça, copo, grita E alça como grita E alça como grita E alça como grita E alça como grita